Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê E no vídeo de hoje eu vou fazer uma atualização aqui da varanda do meu quarto Onde eu tenho algumas plantinhas E quem já me acompanha há algum tempo já conhece alguma delas Então vamos lá pessoal Agora acabou de chover, é o final da tarde Tá tendo até um pôr do sol lá no fundo As nuvens encobriram um pouco Mas como vocês podem ver, o vidro tá todo molhado Deu uma molhada nas plantinhas também Eu só tive que molhar esses vasos aqui mais da beirada, tá vendo? Esses outros aqui já receberam chuva E agora esses daqui também eu tive que molhar Mas agora eu vou mostrar detalhadamente pra vocês Então saindo aqui do meu quarto pessoal Tem essa soleira E aqui tem os vasinhos feitos de cimento que eu mesma fiz Esses daqui foram com os moldes de vasinho de plástico, né? E esses daqui foram feitos com saquinho de frango mesmo Aquele Ziploc, tá? E ficou em formato de saquinho E aí eu coloquei essa fitinha pra dar um charmezinho nos saquinhos, tá? Então aqui ó, tem um Ionio Kiwi Ele já tá bem formadinho, como vocês podem ver Com várias rosetinhas Ele já tá bem lenhosinho, ó Bem grossinho o caule dele E tá com várias raízes já compridas, ó Como vocês podem ver Bem compridona mesmo Nesse segundo vasinho aqui temos uma orelha de Shurek Ela também tá bem bonitinha Como vocês podem ver Aqui tem duas mudas Porque eu quis deixar ele bem cheinho, tá? Aqui é uma Portulacária Afra Tricolor Que eu acho ela muito linda, né? Nessa mistura de cores dela Olha aqui, ó Aqui fica até totalmente amarelinho, tá vendo? E o restante verde com amarelo E esse tronco bem vermelho fica muito lindo E aqui tem um outro Ionio Que eu gosto muito também Que é o Seed Folium Ele é bem bonitinho Ele é rajadinho, ó Ele tá um pouco fechado Porque ele tava bem seco E agora eu molhei ele Já que a chuva não chegou até aqui Mas ele também fica uma moitinha muito linda E fica muito charmosinho aqui nesses vasinhos Como vocês podem ver Já aqui embaixo, pessoal Esse daqui é uma coroa de frade Que eu ganhei do meu tio Que ele trouxe lá da Bahia pra mim Eu tive que colocar ele um pouco protegido Porque lá embaixo ele tava recebendo muita chuva Há uns tempos atrás E eu estava com muito medo dele acabar apodrecendo A mesma coisa aqui com o meu arranjo de cactos Que eu fiz aqui no canal Que eu fiz aqui no canal junto com vocês O rabo de gato aqui, ó Deu uma boa crescida Tá bem bonitinho E o Opuntia também, ó O Mickey branco também deu vários mudinhas E o restante tá do mesmo jeito, assim Mas ele tá bem bonito Ele se adaptou bem aqui Já aqui ao lado Tem o meu vaso de Carmen Miranda Que eu fiz aqui também junto com vocês As plantinhas já cresceram bem Vista de quando eu fiz Elas se adaptaram bem, ó Estão todas molhadas da chuva que elas tomaram E tá bem bonito, tá vendo? Já aqui desse lado tem o outro vaso de cactos, né Que é o cacto que eu ganhei do meu tio aqui também Outro Opuntia Esse cacto aqui eu trouxe de Minas Quando eu fui pra Capitólio Aí, como eu falei pra vocês Que eu mudei eles pra cá com medo da chuva Porque, ó Eu tinha dois desse amarelo aqui, tá vendo? Aqui no cantinho, ó Ele, pelo excesso de água Mesmo eu fazendo um bom substrato Ele não resistiu e morreu Agora ele só tá com as casquinhas aqui, ó Eu não vou tirar porque ele é muito espinhento Como vocês podem ver, ó Mas pelo menos sobrou um E esse daqui tá bem bonito agora Aí tem esse outro também Que foi meu tio que deu Também deixo ele protegido aqui Ele pega bem pouca água Porque o vidro, né Acaba protegendo Então eu só molho mesmo Quando tá bem seco mesmo Então uma visão geral Aqui desse cantinho Da minha varanda E agora vamos para este outro lado aqui, ó Esse outro cantinho Então vamos começar lá no cantinho, pessoal Aqui, ó Tem outro vaso saco Que eu fiz Com uma mudinha de Jade Nesse outro vaso aqui Tem esse tipo de Sedum E mais essa outra suculenta aqui Ela dá uma florzinha rosinha Mas a minha ainda também nunca deu É a Osculara deltoides Essa Esse outro vaso aqui Tem um tipo de Kalanchoe Que é desse peludinho aqui, ó Que eu acho ele muito lindo Essa outra suculenta Outra muda de Portulacária Mais essas crássulas aqui Que são muito bonitas também Aqui tá o vasinho Do desafio dos 10 reais Que eu fiz O sapinho A suculentinha Essa daqui deu uma desenvolvida, ó Mas o que eu tô gostando É que ele ainda tá pequenininho Tá vendo? Ele ainda tá mantendo ainda Aí nesse outro aqui, ó Tem uma mescla, né De Kalanchoe Marmorata O Estalactite Outro Kalanchoe E esses daqui Que são os Tumentosas Que são muito bonitos também Já aqui nesse outro vaso Aí eu tenho esse tipo de Sedum Que ele é bem bonito Que ele fica com as pontinhas cor-de-rosas Esse daqui não tá tanto Tem mais essa suculenta azul aqui Que eu esqueci o nome agora Esse tipo aqui de outra suculenta Ele parece um abacaxizinho Tá vendo? Ele é cheio de espinho Ele tá lotado de mudas Como vocês podem ver E aqui embaixo Tem o coração Que eu também Mostrei aqui no canal Pra vocês Ele já tá bem formado As plantinhas Cresceram pra caramba Agora nem cai mais Se eu quiser pendurar Tá vendo? Mas eu prefiro deixar ele No chão por enquanto Mas como vocês podem ver As plantinhas se adaptaram Super bem Estão bem bonitas Bem viçosas Cresceram bem Como eu fiz um coração Bem cheinho Quase sem espaço Mas aí cada dia Tá ficando mais bonito Porque Tá ficando mais cheio ainda Porque as plantas Estão se desenvolvendo É muito lindo mesmo Essa daqui é a Paraguai Ela fica pendente Ela vai crescendo mais O miudinho Que eu mostrei pra vocês No vídeo faz pouco tempo Que é o Sedum Daisy Philomynor Que muita gente Queria saber Então ó Esse é o cantinho Da minha varanda Que ela é de bico Tá vendo? Mas dá pra colocar Bastante plantinha E eu gosto muito E como eu tenho pouco espaço Qualquer cantinho Pra mim é lucro Como eu já falei Pra vocês A gente que gosta de planta A gente sempre tem que Tá dando um jeitinho Aí lá embaixo Pessoal Pra vocês entenderem Ó Meu jardim vertical Toda essa parte aqui Que eu faço de hortinha Que eu já mostrei Várias vezes O tour Pelo meu jardim Aqui pra vocês Aquele vaso ali Que tá muito lindo Que eu já mostrei Pra vocês As floreiras Tanto a de bambu Quanto as suspensas O pé de pitai Ó Ele deu esses ramos Gigantescos Olha o tamanho deles Gigantescos Vamos ver se eles Vão me dar mais frutos Esse ano A jabuticaba Ali mais outros Vazinhos Aí a minha palmeira Aqui são os pinheiros Tá vendo Ó Eles são bem grandes São bem bonitos Eu gosto muito Desses pinheiros Ali no meio Outro jardim vertical Feito de janela velha Que eu já ensinei Aqui no canal também E aqui embaixo Tá meio bagunçadinho Por causa da chuva Mas é isso pessoal Agora eu vou mostrar A outra varanda lá Que tem mais algumas plantinhas Pra gente poder Tá terminando esse vídeo Tá bom Então daqui a pouco Eu volto Aqui pessoal É a outra saída Aqui pra outra varandinha Ela é menor ainda E ela é a saída Aqui da minha sala Né E aqui tem Um pouquinho Tem um pouquinho De coisa também Mas aí eu vou mostrar Pra vocês Mesmo assim Tá Então nessa soleira Aqui ó Tem poucos vazinhos Tá Só tem ó Algumas Esse daqui Eu tenho que replantar Porque ele tá Muito feinho Esse tá bonitinho Que é o Sedum minor Também tá meio feio Tá vendo Mas ele tá brotando Como eu falei Pra vocês Que ele Se renova Né Aí nesse outro Vaso aqui Tem um Pachifitum Só que ele Tá meio Judiado Que nas Ponteiras Dele Até ainda Tem ó Tá tudo Enrugadinho Porque tá Cheio de Cochonilha Eu vou ter Que cuidar Porque ó Todas as Ponteiras Estão Sofrendo 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 Com ataque De Cochonilha Aqui Ao lado Eu tenho Um vazinho Que é um mix De cactos Que eu tenho Que eu falei Pra vocês Que eu não sou Muito chegada A cactos Né Mas como Eu tenho Eu vou Cuidando Né Então aqui Vários cactos Amendoim O meu Nunca deu flor Ainda Eu espero Que algum dia Dê Tem mais Esse cacto Aqui Até que ele Tá bonitinho Ele é Meio Variegato Como vocês Podem ver Tá até com os Brotinhos Aqui ó Esse daqui É o castelo De fadas Mas ele Tá meio Feio Coitado Aqui tem Mais umas Mudinhas De cacto Amendoim E mais um Bebezinho Aqui De folha Que eu fiz Que é de uma Que tá aqui Atrás Que eu vou Mostrar pra vocês Aqui tem A minha Suculenta Cristata Ele tá Bem compacto Ó Bem bonitinho E aqui Pessoal Na minha Outra soleira Aqui ó Tá uma Gracinha São os Vasinhos Que eu ganhei Aqui do meu Vizinho Que são Cisnes Né Eles não Tem furinho De drenagem Então eu Tomo um Pouco De cuidado Eu vou Molhando Mas não Molho Muito Com medo De apodrecer Então Aqui no Meio Tem esse Tipo Aqui Eu acho Que é De Pachifiton Eu não Tenho Certeza Mas eu Acho Que é Ele é Bem Gordinho Ele é Muito Lindo Essa muda Aqui Ela tá se Desenvolvendo Bem Apesar Que eu Nunca Troquei Do Vazinho Eu comprei Ele Olha Quanta Raiz Que deu Mas eu Nunca Mudei Ele De Vazinho Desde Quando Eu Comprei E Aí Eu molho Bastante Só Que Como Esse cachepô É um Pouco Alto Então A água Fica Lá No Fundo Por Isso Que ele Até Criou Esse Monte De Raiz Aqui Eu Nem Tinha Visto Tá Servindo Até Como Um Com Vaso Alto Irregável A Planta Mesmo Se Desenvolveu Para Isso Olha Que Interessante Aí Esse Daqui Também Ele Tá Bem Bonitinha Lotado De Raiz Mas Tá Bem Seco Tá Vendo Por Causa Disso Que Como Eu Não Fiz O Furinho Eu Tenho Medo De Molhar Muito E Eles Acabarem Morrendo A Mesma Coisa Desse Daqui Tá Vendo Eles Estão Todos Enrugados Por Conta Disso Pessoal Que Eu Deixo Secar Bem Para Molhar Tá Vendo Porque É Melhor Você Pecar Pelo Seco Do Que Pelo Molhado Porque Pelo Molhado Você Acaba Matando A Sua Planta E Já Pelo Seco É Só Você Dar Uma Molhadinha Que Ela Regenera Tá Vendo Ela Tá Toda Enrugadinha Mas Depois Que Eu Molhar Ela Acaba Se Recuperando Mas Está Uma Gracinha E Aqui A Outra Visão Aqui Do Cantinho Aqui Da Minha Casa Então É Isso Pessoal Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Se Vocês Gostaram Dê Um Joinha Comentem E Se Inscrevam No Canal E Até O Próximo Vídeo Tchau Tchau Tchau